Bom, pessoal, primeiro, boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar apresentando esse trabalho. Agradeço à professora Sofia, ao pessoal da Filosofia Onissinos, ao GT da Filosofia da Neurociência. E, como a professora enfatizou na apresentação, o trabalho é mais em tom de provocação. Ele surgiu numa discussão que eu tive numa disciplina com um professor que trabalhou a questão de filosofia da neurociência e o papel das emoções e filosofia da mente. E eu estudo Kant e ele sempre ficava instigando como é que o Kant reagiria frente a um tipo de personalidade especial que seria essa personalidade psicopática. E o que eu vou apresentar para vocês, não que seja em tom de justificativa de Kant, nem justificativa dos atos de um psicopata, mas para que a gente possa discutir questões que estão além da, ou que possa fazer a gente repensar a própria questão de racionalidade, como é que isso pode estar, pode ser vinculado nos dois lados. Bom, primeiro eu queria apresentar, então, algumas críticas que já são conhecidas da teoria moral kantiana, na fundamentação da metafísica dos costumes e na segunda crítica. Um dos autores que eu apresento é o Raymond Gaita, que tem, entre outros livros, A Common Humanity, O Cachorro do Filósofo, foi traduzido para o Brasil, ele tem Good and Evil and Absolute Conception. E aí ele acusa o Kant de falhar ao compreender a compreensão moral. Porque, para o Gaita, uma compreensão moral, uma compreensão moral, ela envolve um sentimento de remorso, um sentimento de eu conseguir pensar o que eu fiz, como eu agi isso em relação a outra pessoa. E isso não é dado conta da expressão do tipo, o que eu fiz? Eu violei a natureza racional de outra pessoa, que seria a própria da moral kantiana. Mais próximo do Kant, nós temos o Schiller, como um de seus comentadores e um dos primeiros kantianos, que na Calhas, ou sobre a beleza, ele acusa Kant da questão do agir moral, ele tem uma dureza, ele perde o que seria uma graça no agir. E essa graça, para o Giller, estaria envolvida em uma ação moral bela. Que, claro, o Schiller, desenvolvendo a sua própria teoria moral, ele contesta essa dureza, essa aridez da teoria moral kantiana, ele fala que melhor do que tu agir moralmente por dever, como no caso kantiano, seria tu agir moralmente por dever, mas naturalmente, como se fosse isso instintivo, como se fosse uma... a sensibilidade estivesse apta a tu agir desse jeito. O Kant responde essa crítica de Schiller numa nota da religião, dentro dos limites da simples razão, e dizendo, ó, eu entendo o que o professor Schiller está falando, mas não, não posso abrir espaço para nenhuma afetação sensível para determinar a moralidade. Então, o que contaria para a moral kantiana? Não pode ser, como eu falei, nenhuma inclinação sensível para dizer o que é genuinamente moral. Seja essa inclinação sensível numa natureza baixa, no tipo, uma animalidade, nossos instintos, seja numa natureza superior, como parece ser essa graça que o Schiller coloca. E na fundamentação, Kant se coloca a pesquisar o que torna de uma ação genuinamente moral. Ele apresenta um exemplo que eu, particularmente, gosto de chamar que seria o Scrooge kantiano, em referência ao personagem do Charles Dickens do Conto de Natal, o Ebenezer Scrooge, aquela pessoa que tem aversão às outras pessoas. E o Kant apresenta da seguinte forma. Admitindo que o ânimo de um filantropo estivesse velado pelo desgosto pessoal, que apaga toda a compaixão pela sorte alheia, que nenhuma inclinação o estimula, se a natureza tivesse posto no coração deste ou daquele homem pouca simpatia, se ele, homem honrado de resto, fosse por temperamento frio e indiferente às dores dos outros, ele poderia ainda assim encontrar dentro de si o manancial que lhe pudesse dar um valor muito mais elevado do que um temperamento bondoso. Então, em vista disso, em vista dessa colocação kantiana, não se pode sequer passar a ideia de fundamentar a moral na constituição particular. Deve ser unicamente o que ele chama de ação por dever, que conta como uma ação genuinamente moral. Ação por dever, que a gente considera, orientar a ação unicamente aquilo pelo que a razão, independente de uma inclinação, nos faz ver como objeto necessário do nosso desejo. Essa ação por dever é plasmada por Kant na forma do imperativo categórico, que dentro de várias formulações que tem na fundamentação, na metafísica dos costumes, está a fórmula da ação universal, pela lei das ações em geral, lei universal das ações em geral, que é proceder sempre de maneira que eu possa querer que a máxima que orienta a minha ação possa servir de lei universal, não só para mim, mas para qualquer outra pessoa. Que aquilo que justifica a minha ação, unicamente mediante a razão, possa servir de justificativa para qualquer outra pessoa. Por exemplo, se eu justifico que uma pessoa pode mentir, frente a uma dificuldade, eu posso justificar, qualquer outra pessoa pode usar essa ligação para justificar uma ação. Se eu justifico que uma pessoa pode agredir outra pessoa, qualquer outra pessoa pode agredir outra pessoa. E assim por diante. Essa lei universal, então Kant defende, que ela não vem de nenhum outro lugar, a não ser unicamente da razão. Então, para a moral kantiana, moral e racional tem uma ligação muito forte. Uma ligação direta, na verdade. De um modo que não tem, para Kant, nenhum espaço para sentimentos ou emoções na moral. E mesmo quando nos fala, posteriormente, de um sentimento moral de respeito, isso deve ser entendido como uma consciência dessa lei moral, e não a sua causa, de modo como a lei moral age na nossa sensibilidade, e não como esse sentimento determina nossa consciência moral. E esse é o problema da motivação moral para Kant. como eu falei, como age a lei moral na nossa sensibilidade. E de modo que se essa determinação moral fosse em virtude de um sentimento, ela haveria no máximo o que a gente chama de uma legalidade, mas nunca uma moralidade, mesmo que esse sentimento fosse esse sentimento moral de respeito. Em vista disso, fica claro, como acho que vocês devem saber, que Kant, moral para Kant, é racional, não é emoção. Isso é ponto facultativo. Era isso que o meu professor dessa disciplina tentava colocar em pauta. Como a gente pode trabalhar a questão das emoções na moral kantiana? Não pode, não tem como. Seria artificial fazer essa vinculação entre moral e emoção em Kant. Por outro lado, existe uma crescente investigação dentro da filosofia sobre o papel das emoções no agir moral. Um levantamento feito pelo Hyde, no Manual de Ciências Afetivas, ele mostra o acréscimo que a investigação das emoções tem tido dentro da discussão filosófica. Isso mostra algumas emoções como nojo, raiva, vergonha, embaraço, simpatia, como elas vão crescendo desde a década de 70 até hoje em dia. Essas emoções são aquilo que a gente pode denominar emoções morais. emoções morais porque elas dizem respeito como o bem... se relaciona ao bem-estar da sociedade e não justamente àquele sujeito. Ele trata a questão do agente com o meio que ele está inserido. De modo que o homo sapiens, muito mais do que qualquer ser humano, ele parece ter uma preocupação não só com ele, mas com os eventos sociais. E são essas atitudes reativas nos eventos sociais que estão em pauta nessas chamadas emoções morais. Que dão origem ao que a gente poderia chamar de teorias sentimentalistas morais. que, em maior e menor medida, elas são herdeiras de Hume. Para quem, no tratado da investigação humana, ele coloca que as distinções morais são derivadas de um sentido moral, de um sentimento moral. A gente faz julgamentos morais a partir daquilo que a gente sente a partir das atitudes dos outros. A partir de uma atitude, a gente tem um sentimento de louvor ou de desprezo, e isso, pelo hábito, nos faz levar... Isso é moralmente louvável, isso é moralmente repudiável. E essas teorias morais sentimentalistas, elas não hesitariam em condenar o exemplo kantiano desse filantropo indiferente às dores dos outros, desse Ebenezer Scrooge moral que o Kant está propondo. E, para levar essa discussão mais adiante, a gente poderia considerar um caso onde um agente racional, ele é completamente indiferente às dores dos outros. Um caso que o Solomon e o Pet colocam como o indivíduo de personalidade antissocial, que sofre de distúrbios sociopáticos, inferioridade psicopática constitucional ou personalidade psicopática. O que a gente chamaria de um psicopata. Não resta dúvida, ou é bastante claro, que um psicopata, ele seria um caso paradigmático de pessoas que são profundamente deficientes em reagir a emoções negativas, ou esse tipo de emoções morais. E isso parece ser a raiz do seu comportamento. O fato de eles não conseguirem expressar ou reconhecer dor ou vergonha, ou... dor alheia, na verdade. Vergonha ou embaraço, ou qualquer outro tipo das emoções que a gente listou anteriormente. Esse déficit que a personalidade psicopática apresenta é um déficit emocional. Em nenhuma escala ele pode ser considerado, pelo menos esse é o senso comum, um déficit racional. Por que esse é o problema? Esse tipo de personalidade, eles não são pessoas estúpidas. Pelo contrário, eles são brilhantes. E esse é o calcanhar de Aquiles, de uma teoria racionalista da moral. Eles conseguem pensar, eles são pessoas brilhantes, em muitos casos eles são inteligentes. E eles são, como o Damasco coloca, aquela imagem da pessoa que consegue agir de maneira fria para tomar as decisões que eles tomam. Em função disso, a justificativa sentimentalista dessas teorias morais para condenar os atos dessa personalidade estaria justamente no fato de eles serem incapazes de ser afetados por emoções. Pelo menos esses tipos de emoções morais. Não que eles não sintam qualquer emoção, na verdade eles conseguem sentir o que a gente chama de proto-emoções, que são aquelas vinculadas à questão de desejo e ir atrás daquilo que tu deseja. Mas, e aí que está o problema, como a gente poderia justificar a imoralidade de uma personalidade psicopática sem apelar para uma teoria sentimentalista? E poderia, por exemplo, Kant justificar tais atos ou justificar esse tipo de ação? Não que o Kant justificaria, não é isso que eu estou querendo propor aqui, justificaria que nós poderíamos universalizar uma máxima do tipo, eu posso cometer um homicídio ou isso? Não, como ele justificaria esse comportamento? Em virtude disso, eu quero apresentar agora, me encaminhando para a parte final do trabalho, considerar como a gente pode justificar isso. A primeira justificativa seria a partir de evidências da neurociência e neuropsiquiatria, que seria considerar que possivelmente o cérebro dessa personalidade, grosso modo, elas não operam da maneira correta. Eles teriam uma desconexão nos circuitos que estão relacionados às emoções. essa parte vinculada que a gente pode chamar do cérebro da parte de tardia do cérebro, que é o córtex frontal e o mesofrontal, a parte azul, verde e roxa ali do cérebro. Para ver como esse tipo de área do cérebro está vinculado ao sentimento das nossas emoções, a gente pode trazer um paralelo sobre a capacidade de experimentar emoções e o desenvolvimento do próprio cérebro. Estudos apontam, estudos da neurociência apontam que uma experiência de arrependimento está vinculada ao pensamento contrafactual, a pensar que você poderia ter feito outra coisa e as consequências da atuação. Esse tipo de pensamento está vinculado a uma área do cérebro que está nessa parte frontal, no córtex pré-frontal e essa parte do cérebro se desenvolve a partir, começa a se desenvolver a partir dos nove anos, de modo que é a partir dos nove anos que uma criança consegue ter esse tipo de pensamento contrafactual das suas ações. Outra evidência é que um tipo de... que uma personalidade psicopática não consegue se preocupar com os efeitos das suas ações, ela não tem nenhum sentimento de culpa, elas não têm remorso, elas não têm motivos para se preocupar com aquilo que elas fazem. E isso também é verificável em pacientes com lesões neurológicas nessa mesma região do cérebro, no córtex subfrontal. Então, em função disso, é possível pelo menos pensar que esses distúrbios de personalidade, eles estão vinculados a uma rede de circuitos anômalos ou algum problema ou alguma falha no funcionamento do cérebro dessas pessoas. O que a gente pode chamar isso de um argumento de uma carência do maquinário cerebral mínimo em pleno funcionamento. porque se de um ponto de vista anatômico a gente precisa de um aparato mínimo para ser considerado racional, os indivíduos racionais, os indivíduos dessa personalidade psicopática, eles não poderiam ser considerados racionais porque o cérebro deles simplesmente não funciona assim. Eles têm alguma coisa no cérebro e eles não funcionam. Assim como alguém que tem não exatamente uma personalidade psicopática, mas que sofre de um transtorno de personalidade borderline, o cérebro da pessoa não funciona, ela não funciona no sentido ela não consegue reconhecer o limite das suas ações. E isso é como condenar uma pessoa por isso, seria como condenar uma pessoa por ter pressão alta. O organismo dela é assim, ela não faz essa sinapse e biologicamente ela está determinada dessa maneira. não, a gente não poderia condenar ela por isso, ela não é racional nesse sentido, porque falta esse mecanismo mínimo. Contra esse argumento, eu queria apresentar três contra-argumentos para condenar isso, para refutar esse argumento do maquinário cerebral mínimo. O primeiro seria a excusa das ações de um psicopata, um outro ali relacionado a considerar a totalidade do cérebro como racional e o outro seria o peso do conceito de racionalidade. No primeiro argumento, se a gente considera a irracionalidade de uma personalidade psicopática por carência de um mecanismo cerebral mínimo, a gente poderia dizer simplesmente, bom, o cérebro dessa pessoa é assim, ele não tinha escolha e ele não tinha real consciência do que ele estava fazendo. O problema disso é que do fato do cérebro dele ser assim, decorre que ele realmente não poderia sentir empatia por o que ele está fazendo, não podia sentir o que o cérebro dele não permite que ele sinta, ou seja, essas emoções morais que a teoria sentimentalista coloca. Mas isso não decorre, pelo menos na maioria dos fatos, que ele não tenha consciência do que ele está fazendo. Não é porque ele não tem essa sensibilidade que ele não sabe o que ele está fazendo. O outro contra-argumento sobre a totalidade do cérebro como racional parece não levar em consideração a distinção de duas partes do cérebro, que a gente pode chamar de cérebro superior e inferior. A primeira relacionada à parte do intelecto, do raciocínio lógico, e a segunda na parte emocional, que funcionam com relativa independência entre si. Essa independência é mostrada, por exemplo, pelo Damásio no erro de Descartes, quando ele apresenta o caso do Phineas Gage, que é o operário que tem a barra atravessada no cérebro. Bom, esse cara continua racional, ele continua sendo capaz de racionalizar, de ter um raciocínio lógico, mas ele não consegue despertar emoções do jeito que ele despertava anteriormente. e também essa distinção é levada em consideração pelo Lázaro, pelo Zion, na discussão com o Lázaro sobre a primazia dos afetos ou do intelecto no juízo moral. O que conta mais? E o terceiro argumento é o terceiro contra-argumento do peso do conceito de racionalidade. A gente dizer que a gente precisa de um aparato cerebral mínimo para ser considerado racional, não é exatamente claro quando a gente tem esse aparato racional mínimo e quando a gente deixa de ter esse aparato racional mínimo. Isso porque quando eu falei que o experimento de arrependimento começa a surgir com nove anos, que é quando essa parte do cérebro tardia começa a se desenvolver, quando o Firth aponta esse dado, ele coloca que esse desenvolvimento começa com nove anos, mas em alguns casos, e isso não raro, ele não está pronto aos 18 anos e às vezes nem com 20 anos. Então, isso leva a que com 20 anos a gente não consegue, algumas pessoas, ter um pensamento de arrependimento, consegue ter um genuíno pensamento contrafactual. Isso, só para abrir um parênteses, se a pessoa com 20 anos ou com 18 anos, além disso, ela não consegue ter uma experiência de arrependimento, isso, em última instância, pode levar a gente a considerar que, por exemplo, uma discussão de redução de menoridade penal deveria levar em consideração muitos outros elementos, por exemplo, biológicos ou fisiológicos, o que está em conta para a pessoa ser responsável pelos atos dela. e outro é quando a gente fica aquém dessa racionalidade, por exemplo, na senilidade. Quando que a gente deixa de ser racional? Nem todo mundo se submete a um teste ou quase ninguém submete a um teste para saber se a gente tem ainda esse aparato racional mínimo. Esses são os argumentos, esse é o argumento da neurociência, da neuropsicologia que eu estou apresentando para vocês, e os três contra-argumentos que a gente pode pensar. O que eu quero propor agora para vocês seria então uma justificativa kantiana para pensar essa irracionalidade da personalidade psicopática. Duas alternativas. Ou a imoralidade dos atos dela vem da razão ou ele tem um tipo especial de racionalidade. que ele venha de um tipo especial de racionalidade tem que ser teado de cogitação. Porque se Kant nos fala que existe a razão que está nos seres humanos, se ela pode ser universalizada, é porque ela é presente em todos os seres racionais. E esse é o caráter de universalidade da razão a priori que Kant coloca. E justamente por isso eles são válidos, porque eles são válidos para todos os seres racionais em geral. Então, se é em função disso, a gente teria que procurar uma outra justificativa, que seria demonstrar que a imoralidade dos atos desse tipo de personalidade está vinculado ao fato de eles não serem racionais ou eles não serem, no que a gente pode chamar de indivíduos dotados de sã razão. Sã razão ou razão humana comum, como Kant coloca, seria o que eles chamam de pedra de toque da admissibilidade de um juízo. Seria uma prescrição de uma forma de pensamento segura, um pensamento em geral, um modo operandis de um pensamento. Essa razão seria, grosso modo, um bom senso, saber que uma pessoa tem bom senso para julgar alguma coisa. E a ausência disso é o que torna o indivíduo incapaz de julgar da maneira correta. Os indivíduos dotados, então, de sã razão são aqueles que deveriam ser considerados como dotados de uma faculdade de julgar segura e boa, sobretudo em questões práticas e cotidianas. Isso fica claro na fundamentação quando Kant coloca que para o conhecimento moral, a razão humana vulgar, ela sabe perfeitamente em todos os casos distinguir o que é bom e o que é ruim ou o certo do errado e o que é conforme e o que é contrário ao dever. se a sã razão está associada a essa faculdade de juízo segura e boa, sim, já estou terminando, a gente tem que considerar, então, o que considera Kant como uma faculdade de julgar segura e boa? E aqui que está o pulo e talvez a consideração, a reconsideração à aridez da moral kantiana. Porque a gente nos fala para considerar a faculdade de julgar segura e boa valem o que ele chama das máximas do entendimento comum, isso está no parágrafo 40 da crítica da faculdade do juízo. Essas máximas são três, pensar por si mesmo, pensar no lugar de qualquer um e pensar de acordo com si próprio. Pensar por si mesmo seria pensar de maneira livre de preconceitos, o que ele chama de pensar de maneira esclarecida, a maneira madura de pensar. Pensar no lugar de qualquer um seria o que ele chama de pensar de maneira largada, desde um ponto de vista universal. E a terceira, pensar de acordo com si próprio, seria pensar de forma lógica, de maneira consequente. Bom, dessas três, a gente pode pensar que um, uma personalidade psicopática, a sua maneira, ela consegue pensar por si mesmo, ela consegue tomar o seu juízo por si mesmo. E, de uma maneira ou de outra, ela tem uma lógica no seu pensamento. O que ela não tem e o que ela não consegue é justamente essa maneira de pensar alargada. De modo que o indivíduo é capaz de se colocar no lugar de qualquer um. Ele não se importa com as condições... Do fato do indivíduo se colocar no lugar de qualquer um, significa que ele não se importa com as suas condições privadas, mas ele reflete seus juízos de um ponto de vista universal. Ele consegue se colocar em outra situação, se colocar na situação do outro, vamos dizer. E é justamente essa carência ou essa forma de pensamento, que poderia ser tratado como pensamento contrafactual que não é reconhecido nessa ou não é verificável numa personalidade psicopata. Em função disso, a gente pode pensar que esse tipo de personalidade ela não preenche nos termos kantianos o que seriam as máximas de entendimento comum. E se isso é o que o Kant coloca, o mínimo, preencher essas máximas seria o mínimo que a gente pode ter ou que a gente precisa ter para chamar alguém de ser racional, não é legítimo então nesse sentido considerar esse tipo de personalidade como um ser racional. Logo, a ideia de uma racionalidade em sentido forte na psicopatia seria uma ilusão nesses termos. Com esse trabalho então, eu queria mostrar para vocês que esse tipo de personalidade ela pratica as suas ações por ela não participar em termos kantianos do que a gente pode chamar de uma esfera racional. Com isso eu queria mostrar também que pelo conceito de racional ao contrário do que o senso comum trabalha com o que a gente estuda quando a gente estuda Kant não está aquela frieza que é justamente agir unicamente pela razão de uma maneira lógica. antes para Kant isso num nível mais fundo numa leitura fina racional o ser humano só é racional no momento que ele é capaz de em algum momento se colocar na posição de qualquer outra. Muito obrigado. Muito, muito obrigado. Essa é da Divulgada do Diabo. Muito obrigada, Romulo. Acho que nós temos muito material para discussão, vamos conseguir debater um pouco. Eduardo. É bem rápido. São duas coisas que eu imagino que ou você conhece ou se não conhece vai gostar de conhecer. Primeiro, no que diz respeito à interpretação que você colocou entre aspas lá da Fria do Kant. Tem um camarada que é bastante heterodoxo chamado Robert Loudon. Lá no Loudon você conhece a ética impura do Kant. Tem uma série de mecanismos exegéticos dos textos do Kant para achar um lugar para esse sentimento seja de que forma na expressão da teoria kantiana especialmente quando dá aplicação dos princípios da moral. E a segunda essa sim eu acho que você vai gostar de saber tem um artigo de uma senhora chamada Hyde Maybon o nome do artigo é Desrazão Moral o caso da psicopatia onde ela adota uma estratégia exatamente similar à tua ou seja olha as teorias racionais da moral tem mecanismos para dar conta da irracionalidade melhor da imoralidade dos atos dizendo exatamente que o psicopata ele tem um déficit racional só que a estratégia dela não é a tua estratégia é mostrar olha veja como é que o Kant entende racionalidade e veja como é que os psicopatas ficam fora disso o que ela faz nesse artigo que é um artigo de 2005 é mostrar a evidência empírica da irracionalidade da personalidade psicopata então seria um complemento interessante é o que você está falando que não depende por exemplo de uma concepção do que seja racionalidade numa teoria particular do Kant mas que abre um veio nessa discussão dizer olha os racionalistas tem como dar conta dessa personalidade psicopata exatamente com a evidência empírica que se tem sobre os déficits de racionalidade que estão presentes também nesse tipo de personalidade boa tarde Romulo assim me chama a atenção duas coisas de tudo que você falou duas coisas me chamaram muita atenção que me provocaram a questionar você agora primeiro no final você falou advogado do diabo e você sabe porque você disse isso eu poderia como advogado te chamar até como testemunha para defender um psicopata porque e você mesmo disse em algum momento se não estou enganado que ele não deveria o psicopata ser condenado por determinado por não ter essa racionalidade vamos dizer assim por quê? porque a gente sabe que o direito condena e até atribui penas de acordo com o nível de racionalidade e aqueles conceitos de autonomia de capacidade de decisão racional antecipação quer dizer uma pena maior para quem premedita ou seja planeja tudo tem a ver com a razão então quanto mais racional você prova ser mais responsável você é pelos seus atos agora quando você nos mostra que o sujeito sofre de alguma psicopatia caso ele cometa algum crime certamente é próprio desse tipo de personalidade cometer que ele não pode ser acusado de ter feito isso de forma racional isso gera um problema sério é claro que ele deverá ser condenado por alguma coisa ok mas mesmo assim o problema fica que é ora moralmente ele é inocente por que? porque ele não dá conta dos atos dele ele faz movido por uma doença pela sua psicopatia mas ele em tese se você tem razão ou baseado em Kant ele não deveria ser imputado responsabilidade ele vai ser no máximo separado do convívio social que é o mínimo que se pode fazer nesse caso mas ele moralmente estaria isento que isso é um problema nós temos aí o exemplo agora qual é o problema? que se condena muito ou totalmente ou em parte e se atribui penas exatamente para esse caráter irracional eu queria que você nós temos tivemos um caso e vários outros mas só para citar o Muhammad Ali lá em Goiânia assassinou uma americana uma namorada dele e esquartejou e uma das premissas da tese da defesa é que ele não não tinha racionalidade ele não tinha ele não dava conta dos atos dele e o que se provou que sim ele aumentou o som ele cometeu atos que qualquer pessoa racional ele pensou para fazer isso quer dizer mesmo você me dizendo que não há ele não é racional no sentido kantiano ele se provou que ele agiu racionalmente em vários momentos escondeu o corpo esquartejou guardou numa mala a gente não chama uma pessoa dessa de um sujeito normal mas ela pensou e quando a gente pensa a gente está usando a razão não é como você falou eu não posso eu não estou justificando é advogado realmente ele fez o que ele fez e isso do ponto de vista moral é é condenável o que eu o que eu pretendia aqui é justamente é tentar ver o que que conta como racionalidade ou o que que o que que está na verdade não tanto uma desculpa do ponto de vista da psicopatia mas uma desculpa da aridez que se atribui a moral kantiana o psicopata foi mais uma um joguete para a nossa discussão aqui mas realmente eu concordo isso de 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 do cérebro dele ser assim ele ele fez e o fato dele agir do jeito que ele agiu a gente da gente da gente tirar a culpa a culpa dele de ser isento ou não ser condenável em última instância eu acho que isso cai numa discussão de determinismo moral porque a gente ele era assim ele agiu do jeito que ele era pronto o que que a gente vai fazer é a discussão do determinismo ou do indeterminismo em última instância vamos dizer assim mas realmente eu concordo que moralmente isento ele não pode ser o que a gente pode se a gente pode eximir alguma coisa nessa discussão seria eximir o peso de ou a frieza da moral kantiana aqui na verdade esse foi o pano de fundo da coisa não eximiu o terror dos atos dele mas tentava me dar uma aliviada no no apedrejamento que a teoria kantiana tem o psicopata vai salvar Kant vamos salvar Kant o GT Kant é o mais odiado da Unpov eu acho o pessoal vai é excluído mas muito obrigada a robo a robo a robo Obrigada.